Esquece, se não descer, esquece, já falei, é lei, pô, pelo amor de Deus, você não tô entendendo, passou na televisão, filho Pô, vamos ver legal, pô, mas eu não vou ficar chateado não, tá? Você pede lanche pela internet? Tome cuidado, viu? Se você não descer pra ir buscar o seu lanche, olha o que acontece É vapo, é lei, pô, desce pra buscar o lanche, se não descer, eu vou comer, filho Se não descer, eu vou comer vapo no seu lanche, esquece, se não descer, esquece, aqui ó, coisa linda Se não descer pra buscar o seu lanche, o entregador vai literalmente comer o seu lanche sem dó Mais uma vez, não vou deixar minha moto na rua pra entregar na sala de vocês, tem que descer até a portaria, já falei Ele é o motoboy, Pedro Roberto Pereira Júnior, ele tem 27 anos, pela internet, ele ganhou fama de ser o comedor de lanche dos clientes Tanto é que tem até uma música em sua homenagem, se não descer, eu como mesmo Nesse print, o cliente diz, pode subir, o motoboy disse, subo não O cliente diz que vai comunicar ao aplicativo, que ele não quer subir Ele diz que é pago para entregar, e não para subir Aqui ó, esquece o sorvetinho, mano, esquece filho, esquece aqui ó, se não descer, esquece Mas e aí, o motoboy tem que subir para fazer a entrega? O que cê acha? Vai descer filho, se não descer eu vou comer o lanche, olha o tamanho do prédio Longe pra caralho filho, não pode entrar com a moto, vou deixar minha bebê ali, nada Não vou deixar minha bebê aqui fora filho, se não vem até a mim, vou comer o lanche, tô na larica Deixa o like e segue aí para mais vídeos, e até a próxima, tchau Se não desceu, como mesmo, como mesmo, como mesmo Se não desceu, como mesmo, como mesmo, como mesmo Se não desceu, como mesmo, como mesmo